Tô sentindo o seu corpo, o seu distanciamento, o seu rediscirante, o meu querido, eu não falo mais, ninguém tem quase nada. Eu vou passar um pouco, não se esqueça do seu coração, que ele vai te avisar na hora certa de você voltar. Você vai. Eu vou passar um pouco, não se esqueça do seu coração. Eu vou passar um pouco, não se esqueça do seu coração. Não se esqueça do seu coração.